Um carro caiu em uma cratera de mais de 20 metros de profundidade. Vamos conversar com o Fábio Guilherme de novo? Aliás, Fábio, uma cratera que foi aberta na semana passada no meio da estrada não demorou muito para um acidente acontecer. Não mesmo, Rivarola. Impressionante a imagem, viu? A cratera aí, como você bem disse, com mais de 20 metros de profundidade acabou provocando aí esse acidente. O motorista disse para a polícia que não viu... Olha só a imagem, o tamanho dessa cratera. O motorista disse que não viu a sinalização na PR-082 em Cianote que dizia que a rodovia estava completamente interditada. Ele disse que acreditava que era apenas uma manutenção na rodovia. E aí continuou no mesmo ritmo, só que quando ele percebeu, olha só a ribanceira. Passou direto e caiu ali embaixo, cerca de 20 metros de altura. O motorista e o passageiro não se feriram, tiveram aí apenas arranhões. Foi mais um susto mesmo. A PR-082, que é uma rodovia muito importante na região de Cianote, aqui no noroeste do estado, está aí com as duas pistas interditadas por conta dessa enorme cratera. Quem for passar por lá tem que ficar bastante atento porque existe sinalização no local, Rivarola.